Volta a chuva, portanto, aqui em Autódromo de Inferlagos Nós vamos, portanto, acompanhando E aí, pessoal, todos, Maravilhos, bem-vindos Fazendo mais um show aqui no alto do paddock pra você Lembrando que hoje muita atração aí, o grupo Sublime Poesia O grupo do Filho do Belo, Vivian Cores pra você Os compositores mais famosos no Brasil Xander e Flavinho, ao vivo e a cores E agora eu quero chamar você, pra vocês Ela que está conquistando o Brasil Ganhou um concurso no Cantando no SBT Programa Raul Gil, Larissa Barbosa Ao vivo e a cores pra você Continuou ela, que ganhou vários concursos da televisão Larissa Barbosa Os palhaços que estão acontecendo no Brasil Tram, que ganhou vários concursos da televisão Pega, que ganhou vários concursos da televisão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL